Agora, Pedro, um minuto diante de todos os que você matou. Eu vou falar... Eu matei porque eu nem sei quantos que eu matei. Matei para sobreviver, para ajudar o próximo, ajudar a pessoa que merece, entendeu? E tive que matar para defender minha vida. Cadê? Era diferente antigamente. Tinha que lutar para sobreviver, sua moral e um monte de coisa, tá? Então, nos meus inimigos que eu já matei, eu vou ser francamente para a doutora Marcia. E já pedi perdão para eles todos, tá? Já fui até na igreja pedir perdão para a igreja, entendeu? Porque hoje eu não... Lembra, já é um passado. Passei uma borracha no meu passado negro, entendeu? É uma coisa... O importante é que eu pedir perdão, tá? É uma coisa que eu não faço mais, e não tenho coragem, não tenho coragem mais para me tirar a vida de uma pessoa. Se eu souber que aquele vai tirar, eu tiro ele do abismo. Tiro. Quantas pessoas que eu estou agora faziam quase 12 meses que eu estou em liberdade, que eu tirei do abismo? É que a gente não fala, mas já tirei do abismo. Tirei. Hoje me agradece deles. Entendeu? Agora, para finalizar a entrevista, Pedro. Um minuto diante de Deus. Oxa! Deus é tudo na minha vida, minha filha. Eu amo Deus. Amo Deus. Se eu estou aqui, é Ele. Converso com Ele toda hora, andando dentro do carro. De carro não, que esse bunda mal, de vez em quando, ele me leva por aí. Mas dentro de casa, de manhã cedo. De manhã cedo, cedo na cama, já converso com Deus. Entendeu? Para me levar na paz e voltar na paz para dentro da casa da minha irmã. Para ela também. Tudo que é meu sangue, eu faço a minha oração. Tudo isso é dentro da cadeia. É dentro da cadeia. Entendeu? Eu faço as minhas orações. Porque Deus é muito importante. Diabo não. Eu já fui do diabo. Eu digo você, quem é o diabo? Já cheira fedido, enxofre. Distância de dois metros, você já vê o cheiro dele. Estou falando sério. Já fui do diabo. Eu recebia o diabo. Eu já fui o cavalo dele. Obrigado.